A cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, chegou ao fim. No encontro, realizado em Havana, Cuba recebeu um sólido apoio, como não ocorria há anos. Nesta quarta-feira, o presidente Raul Castro declarou a região como zona de paz. Solemnemente, a América Latina e o Caribe como zona de paz. Este foi o acordo mais simbólico que os 33 membros do bloco, fundado pelo falecido líder venezuelano Hugo Chávez, adotaram. Os países renunciaram ao uso da força para resolver disputas que vários mantêm com os vizinhos. Entre os dirigentes presentes na plenária estavam o presidente chileno Sebastián Penheira e o do Peru, Odelta Humala. Juntos pela primeira vez desde a decisão da Corte Internacional de Justiça de Haia, em favor de Lima, sobre uma disputa por territórios marítimos. A região da América Latina e do Caribe viveu diversos conflitos armados nas últimas décadas. O último que persiste é o da guerrilha comunista das Farc e do governo da Colômbia, que atualmente negociam em Havana para encontrar uma saída ao conflito que se estende há cinco décadas.